Primeira palavra para os bolseios de investigação científica, bolseios de pós-doutoramento, verdadeiros trabalhadores da ciência que com o seu empenho, a sua persistência, têm dado corpo à luta por direitos que há muito deveriam ter sido reconhecidos. Direito a um contrato de trabalho, direito à estabilidade, acesso a direitos laborais básicos. Hoje temos aqui mais uma etapa desta luta com o contributo do PCP. Temos afirmado e continuamos a dizê-lo, é urgente uma alteração estrutural para integrar todos os trabalhadores científicos na carreira de investigação, acabando de vez com estes que são vínculos precários. Caminhamos a passos largos para agosto de 2018, fim do prazo da norma transitória do Decreto-Lei 57 de 2016, alterado por exigente processo de apreciação parlamentar na Assembleia da República, processo para o qual o PCP muito contribuiu. Desde agosto de 2016 e de julho de 2017, que é a data da lei alterada por apreciação parlamentar, a verdade é que apenas 52 contratos, 52 contratos, foram enviados à FCT para financiamento, havendo 1.539 bolseiros sinalizados para esse efeito. Esta situação, senhoras e senhores deputados, é inadmissível. Além de várias manigâncias que agora algumas instituições se lembraram de inventar, tentando que os contratos a realizar sejam feitos por associações de direito privado, com as quais os bolseiros nunca tiveram qualquer relação ou atividade, como é o caso do ISTID ou da FACIENCIAS-ID, em clara violação do número 2 do artigo 23º, acresce um outro problema muito grave, que é a perda de rendimento de vários bolseiros de pós-doutoramento, cujos projetos e bolsas cessaram ou estão em vias de cessar, sem terem sido abertos os concursos da norma transitória. Face a esta realidade, que não pode ser imputada a estes bolseiros, e cuja resolução teria sido facilmente encontrada pelo mero cumprimento da lei e pela abertura atempada dos concursos, é urgente dar uma resposta que impeça que estes trabalhadores não sejam empurrados para fora do sistema científico e tecnológico nacional, bem como fiquem de fora da abrangência da norma transitória, por terem de facto ficado sem recursos, sem rendimentos. O PCP considera ainda que todo este processo merece ainda uma outra atenção, merece fiscalização e acompanhamento por parte da Inspeção Geral de Educação e Ciência, especialmente num contexto em que o provedor do bolseiro parece andar perdido em parte incerta. Senhoras e senhores deputados, as propostas que o PCP aqui traz são no sentido de garantir que de facto não fiquem estas pessoas sem resposta, não fiquem estas pessoas sem rendimento, que sejam cumpridos os seus direitos e que de facto se encontre uma solução que tem de passar forçosamente pelo cumprimento da lei por parte das instituições, mas também por parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, de fazer todas as diligências e de fazer com que a lei seja efetivamente cumprida. Estão aqui as propostas do PCP, naturalmente há outros projetos em discussão, temos algumas dúvidas que não podemos deixar de manifestar em relação ao projeto do PSD por haver aqui algumas situações de abrangência mais diversa, mas de qualquer maneira queremos ouvir também o que vai sair desta discussão hoje e estamos abertos para isso.